Nossa, olha o cara lá! Olha o cara lá, será que ele vem pra cá? Alguém clipa! Fazer o que, né? Fiquei atirando aqui, eu não sei de onde vem. Derrubei! Caralho, tá lagadão, mano! Já era, já era. Vou pegar minha caixa. Vou espadar um bom. Nossa, tomei uma bazuca, mano! É dois, é dois. Puxa, esse é um cara com monte de vida. Ai, caralho! Finaliza, finaliza! Tem que ir. É quem tá com o nó do meu. Acê! Ó, uma balada que é sobre o estudo. eu não consegui que não era para errar não Lá em cima, em cima da escada Peraí, peraí, segura, segura Fui atingido Vai fugir não Derrubei esse aí Derrubei esse aí Não entendi esse cara Tem uma lojinha aqui Lá de cima eu derrubei Derrubei, derrubei pra você Mais um, tem mais um Já era, já era Tem um cara nas nossas costas, gente Olha lá, é a caçada Lá em cima, derrubei Ei você, quer ter mais vantagens em jogos online? Visual Controles Controles adaptados para melhorar a sua habilidade Acesse visualcontroles.com.br e saiba mais É, eu tô esperando Tipo, a pandemia Quer dizer, a economia melhorar pra comprar as coisas Porque, mano, tá muito caro Caro mesmo, velho É o spot Nó, Renan Esse seu irmão pagou muito barato Nesse teclado, caralho, velho 400 conto Que isso Beleza, não tem jeito Lá tem um, lá tem outro Lá onde? Em cima? Aqui, ó Nessa faca Tem cara aqui, tem cara aqui, tem cara aqui Tem cara aqui Entra no buraco, é que foda Onde tem? Pode falar Tá aqui em cima Ó, tem gente ali, ó Toma Opa, opa Aí eu gostei Ah, entrou, entrou, entrou Tá atrás da porta, lá, ó Nossa, ficou na mão Eu clico, eu clico É, tá subindo Tem gente aqui Os caras tão voltando, viu? No telhado, o cara Acabaram de cair Tá no telhado Mano, você veio tretar logo com a doce, velho Peraí, tá aonde? Segundo andar aqui comigo Tá campeirando Não, não, é só nós ruxar em cima dele, ó Jantar ele Ó, tem mais um voltando Tem mais um voltando Tá aqui, tá aqui, ó Ó, tô marcando Tô marcando Tá lutando Os caras não param de vir, mano Caralho, é o mesmo squad Umas sete vezes, velho Ô, vamos comprar a caixinha aqui Calma aí Calma aí Calma aí Eu preciso de colete, velho Caralho, sem colete Tem um dois, tem um dois Calma aí Tô tomando de mais quase lá de cima Achei, achei colete aqui já É, vamos comprar a caixa aqui, ó Bora Tá ali, ó, ali em cima Ó, vou dropar a grana aqui Beleza Caixinha aqui Mano, eu vou subir nesses caras, velho É, tô sem bala Não, mentira Vou aipar os caras aqui, ó Aipar os caras aqui na esquerda Olha o cara com o loot de Dark Mare Rodei Solta do inimigo a caminho Só porque desombrado Não, me roubaram Ah, não, roubaram não Consegui deitar Tem dois caras campeando aqui, velho Ah, eu vi, eu vi, eu vi Nossa, quase que eu fui de Beers Tem um louco aqui comigo, ó Mano, eu botei a cara já tomando Nossa, o cara tomou só um na testa, mano Caralho Caralho Caralho, que susto Achei que era um de seis, velho Foi, foi E o da torre, tá lá ainda? Tá nada, né? Eu vou comprar a vante, velho Comprar a vantola aqui, ó Ai, que balinha na cara do maluco Cara, ela é boa Ela é uma delicinha Ó, tem outros caras aqui, viu? Ó, tô sendo exportado Não sei da onde É É Não tô ganhando, não tô ganhando pra aqui fazer Ai, caralho Ai, caralho Tô stunado pra caralho Que isso, olha o alcance dessa arma Ó, tá aqui em cima Nossa, puta Ó, se falar que eu não tô jogando, tá mentindo, viu? Porque eu tô deletando os caras aqui sozinho, velho Eu vou pro outro lado Mano, eu fui de helicóptero e o helicóptero destruiu o cara no PTD Caralho Quem tem mais vante aí? Boa, obrigado É isso, mano Eu tenho, eu tenho Não, o cara subiu e eu vazei, ó Peraí, tem um cara aqui nesse andar Tem um cara aqui embaixo, ó Tem um cara em sua frente, Peter Tô parado, doidão Mano, eu vou jantar esse cara aqui, ó Vou pegar a classe de carga Derrubei Nossa, eu dei um tiro exatamente na mesma hora que você, velho Peguei a classe de carga Os cara voltaram ali, ó Derrubado Os cara... Nossa, eu tô tomando Estima da atleta, mano Quem já deu de parte? Pegando Errei o louco, mano Acertei o louco, mano Tu tá morto Obrigado Agora vou soltar a vante adoidada aqui, ó O cara nem sabe Vocês estão de boa aí? Nossa senhora, tá na promoção Agora que eu fui ver Tá nas costas, nas costas Tá sem bala, velho Tá sem bala Ih, faltou pegar um pra mim, ó Caralho, soltei 500 milhões de vantes, velho Peraí, peraí Esse doido tá voando Tadinho Nossa, é uma delícia esse mapa, velho Você tá maluco Na moral Tô vendo onde que tem mais gente Esse não tá no topo da prisão, não é? Que isso O cara brota 15 kills do nada Os cara acabaram de subir aqui Deitei um Deitei um, tá os três atrás mesmo Tá, tem gente caindo aqui comigo Tô vendo, tô vendo Os dois sem azul Derrubei um Derrubei o outro Tá ressando Finalizei um Pode avançar Pode avançar, pode avançar Ó, aqui, aqui, ó Indevitado, toma cuidado Lá embaixo, ó Acabou de comprar uma guinela Vem aqui, ó Sem azul, um Tem vídeo, ó É, tô ligado Caralho, quem que mandou esse... Essas explosão aí? Tô procurando os caras aqui na loja Embaixo da gente, mano Ah, mas tá embaixo Ali, ó Atrás da caixa, gente Tem alguém? Alguém tem visão ali? Derrubei Boa, boa Ih, caiu alguém aqui, ó Pô, cuidado aí, TK Aqui na preta tem medo Ai, chat do céu Que que eu tô fazendo, chat Meu Deus do céu Batei todo mundo Tô com 20 kill, mano Eu tô com 20 kill, mano Vai cair, vai cair, vai cair Vai cair Ah, mentira que eu fiz isso, véi Cuidado, hein Tem muito cara aí Vou correr pra trás Vou correr pra trás Ah, mentira Que eu fiz um lugar que eu doei Quarto lado Não, vou entrar aqui Tá fazendo isso aqui Aí, gato, copo Acabou Tá feito Eu não sabia se tava Tá embaixo Tá embaixo, tá embaixo Tá tudo indo Lá no fundo, gente Finalizei um Só esperar vim, só esperar vim Vai cair Cuidado, cuidado, cuidado Tá aí, tá aí Tá aí, atrás da casinha É, tô vendo Atrás do caminhão Atrás do caminhão Tirei o leite Boa Eu joguei demais, mano Eu joguei demais, mano Que porra é essa, mano Cara, eu joguei demais, mano Mano, meu coração tá assim, ó Que no final eu não consegui nem acertar os cara mais, véi Não conseguia Não conseguia acertar os cara mais, não Tchau E o que porra é essa, velho Tchau Tchau Tchau